A nossa proposta é que os profissionais possam se conhecer, criar uma rede de parcerias em defesa da cultura. Sabemos que há especificidades em cada área, mas precisamos buscar sinergia nas ações visando fortalecer e desenvolver cada vez mais as bibliotecas, arquivos, centros de documentação e de memória e museus. Acreditamos que os profissionais juntos possam, por um lado, preservar as coleções e, por outro, principalmente, promover o acesso à cultura a todos os brasileiros. Por que integrar? Integrar é fazer parte, incorporar, complementar. Complementar para ampliar conhecimento e melhorar as nossas ações. Sabemos que nem sempre é possível criar equipes multidisciplinares em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação. Muitas vezes a equipe se resume a um ou dois indivíduos. Por isso, em 2002, pensamos na organização do primeiro integrar, um evento internacional e multidisciplinar que, ora, retomamos com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiências, não só hoje ou durante o evento, mas, principalmente, daqui em diante. Que preservar para as futuras gerações não seja apenas o tema do terceiro integrar, mas um motivo para o início de uma verdadeira integração entre as áreas. Relembrando o termo que a professora Joana utilizou para se referir às três áreas, que ela chamou de três Marias, eu gostaria de reforçar essa ideia de proximidade e de comentar dois aspectos dessas relações. Primeiro, essas relações são móveis, porque há museus que possuem arquivo e biblioteca e vice-versa. E, segundo, os assentos tendem a se conectar, pois a integração ocorre no momento da pesquisa. Eu acredito que as especificidades de cada campo devem ser respeitadas e que ações devem ser planejadas para garantir o acesso à preservação. Integrar profissionais de arquivos, museus e bibliotecas foi e é um sonho de muitos. Atualmente, temos um ambiente virtual que nos possibilita e facilita essa integração. Com uma boa dose de vontade, coragem e determinação, conseguiremos. Então, vamos integrar as três áreas e deixar como legado para as próximas gerações? Dialogue, compartilhe, coopere, integre. Obrigado. 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 Obrigado.